Luan na área, Luan Borges, então hoje a gente vai gravar, como é que chama a música? Complicado. Complicado. A gente vai gravar hoje, vocês vão sacar um pouquinho dos bastidores aqui, como funciona e da gente fazendo esse processo. A gente pode até estender e viajar um pouco ali, sacou? Sim, acho foda. Faz cantando, faz cantando pra gente ver. Será que a gente consegue até um outro refrão? Consegue, pô. Junto nisso aí, me dá um refrão. Consegue. Vamos, esse tamanho aí que eu tô querendo ver, sacou? Qual o tamanho que a gente fazia? Eu peguei da sua voz mesmo, cara. Esse... Tem até um pouco de voz aí. Tem como emendar esse do... O da Rihanna, vai ter que tirar o da Rihanna pra encaixar no refrão. Pessoal, acho que o produtor musical é só... É só... Apertar play e fazer música, né? Aí a gente faz o primeiro grave ali. Depois vem o lá com a aguda. E a aguda, aquele final... Só que já tá aqui no grave. É, não. É isso mesmo. Aproveitar que ele já tá esse grave. Eu vou mexendo aqui, tá? Você me fala aí se precisar de aumentar alguma coisa ou tal. Aí caiu. Boa. É isso aí. Já tá ficando... Já tá chegando na voz, né? Já. Tá vendo? É... Vamos fazer esse refrão. Vamos fazer só refrão agora, tá? Beleza. Aí está. Aí a gente vai dobrar isso, meu mano. Sim. Isso. Vamos lá, meu mano? Novamente. Mas tá bom. Eu tô gostando, hein? Vamos fazer essas agudas? Vamos. Pegar água. Aqui tem que ter. Aqui tem que ter. Essa música, como é que chama essa música? Flash. Flash. É isso aí. Música Flash. One Board. Tá registrada a ideia. Tá aí, ó. Se o Gustavo tiver... Tá gravando, Gustavo? Aí não. Aí tá... É isso. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.